Passa a visão de bafo, nós ta na pista, o complexo Se brotar nós vai matar, muito polícia da choque da bop, da core Mas ta dragadão nesse pique mesmo, é o bonde do Rogério 57 É o Avelino, é o trem do homem, olha ai ó Mó complexo, suzão K2 Tá vendo a complexão do homem, do Avelino 57, nós ta na pista porra Se vir nós vai matar, nós é cheio de ódio da farda, nós é contra o governo Se tentar contra nós, a polícia, os alemão no ataca fogo, é o bonde do Rogério 57 na pista Vai entrar na bala